Caríssimos irmãos e irmãs, agora mesmo nós fizemos uma oração das mais lindas da liturgia da igreja. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Senhor, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. O Senhor Jesus Cristo, nos deixou um admirável sacramento. Os sacramentos são gestos humanos. Os sacramentos são acompanhados de palavras. No entanto, aquilo que eles realizam, supera aquilo que os olhos da carne podem ver. Não estamos aqui como se estivéssemos diante de uma fotografia, de uma imagem, uma estátua. Senhor, estamos aqui diante de uma presença, sacramento da Eucaristia, presente precioso, deixado pelo Senhor. Na narrativa de São Lucas, ele diz com toda a força, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. E hoje, ouvimos no Evangelho, um compromisso marcado na eternidade. Não beberei mais deste vinho, enquanto não bebê-lo no reino de Deus, na plenitude do reino. Caríssimos irmãos e irmãs, a Eucaristia que nós celebramos, é um sacramento, um sinal que realiza aquilo que mostra. Senhor Jesus Cristo, nos deixaste, neste admirável sacramento. Ele nos deixou um memorial. Memorial, não é somente uma lembrança. Supera, porque faz com que esteja presente aquela realidade. Irmãos e irmãs, hoje o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, se renova, se torna presente. E nós bebemos da mesma fonte, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No sacramento, a realidade da morte e da ressurreição de Jesus. E pedimos com a igreja, concedem-nos tal veneração, pelos mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos em nossa eficácia redentora. Irmãos e irmãs, diante do mistério do corpo e sangue de Cristo, acolhamos o convite de São Paulo. Ninguém coma e beba indignamente o corpo e o sangue do Senhor, para não comer a própria condenação. Peçamos, nesta festa de Corpus Christi, a disposição do coração, a preparação, a seriedade, para nos aproximarmos do mistério de Cristo. Concedem-nos tal veneração, pelos mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Sim, aqui nós nos alimentamos, pão da vida eterna. Aqui nós dizemos, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, este pão que não pode faltar a nós, que é o sustento de nossa vida espiritual, é pão de eternidade, que nos é dado pelo próprio Senhor. Concedem-nos tal veneração por estes mistérios. A Eucaristia é um mistério tão grande, que até o dia em que o Senhor voltar, porque na Eucaristia dizemos todo dia, vim de Senhor Jesus, até o dia de sua volta, ainda teremos mais a descobrir sobre a Eucaristia. Um dos tesouros descobertos, com o tempo pela igreja, foi a presença real. Isto é o meu corpo. Isto não lembra o meu corpo, é o meu corpo. Por isso, quando percorremos as nossas ruas, e enfeitadas com tanto esforço, quantos jovens passaram a noite, recebo o meu abraço, quanta gente com carinho enfeitou as nossas ruas, preparando um tapete, de forma que nós sintamos que é o nosso próprio coração que se estende para Jesus passar e para dizer nós reconhecemos, Senhor, esta presença de amor. Enfim, irmãos, é necessário dar a nossa resposta. Na primeira leitura de hoje, o povo diz, nós faremos aquilo que o Senhor disse. Na Assembleia de Siquem, perguntados por Josué, responderam, nós faremos tudo o que o Senhor disser. Já no Novo Testamento, nas bodas de Caná, é da boca de Nossa Senhora que vem a recomendação, fazei tudo o que Ele vos disser. E, enfim, na instituição da Eucaristia, fazei isto em minha memória. Nossa resposta, nós faremos tudo o que o Senhor disser. repitam isso comigo com muita força. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Eu farei algumas aclamações como o refrão, e o refrão é este. Todos. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer pelo dom da Eucaristia e queremos vivê-la com amor. Todos. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Senhor Jesus, nossa igreja quer se alimentar da vossa palavra. Todos. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Senhor Jesus Cristo, nossas missas serão bem vividas e bem participadas. Todos. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Senhor Jesus Cristo, dai-nos um coração adorador para que o nosso coração se volte para a vossa presença real. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Senhor Jesus, como levaremos a vossa presença amorosa pelas ruas de nossa cidade, depois queremos todos e cada um de nós sair como procissões vivas, levando a vossa presença de amor. Todos. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Um pouco de silêncio para acolher a palavra em nosso coração.